Aí, vamos lá. O primeiro livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. É um livro maravilhoso para comunicação, ensina várias técnicas de venda, mas não só para você vender alguma coisa, mas também para você se vender. Então é um livro maravilhoso, ele vai te ensinando um pouco do cérebro, um pouco de como funciona, como é você faz na prática de fato. Esse é um livro muito legal, você deve...